O Lucas é carregado todas as vezes pela mãe adotiva quando precisa sair de casa. Ele ficou com paralisia porque faltou oxigênio na hora do nascimento. E como se não bastasse tudo isso, a família, que é da cidade de Barreiras, na Bahia, precisou vir para Goiânia há seis meses, quando o adolescente foi diagnosticado com leucemia. Agora, precisa ir ao Hospital Araújo Jorge a cada 15 dias para fazer as sessões de quimioterapia. Não tem transporte para sair com ele. Tudo é difícil. Para sair tem que ser de Uber, se não for a ajuda do projeto, tem que ser de Uber. Para atender pessoas nessa situação, o Núcleo Esperança quer cadastrar motoristas voluntários que possam fazer esse transporte de pacientes por meio de um cadastro na plataforma Esperança Sobre Rodas. O projeto Esperança Sobre Rodas é para que voluntários, que às vezes estão em casa, está afogado, está tranquilo e ele possa, que anda só ele ali com a família e tal, gerar segurança para a criança e adolescente com câncer, né? E fazer com que ele chegue ao tratamento também sem custo, porque as idas são muito frequentes ao hospital e isso onera bastante para a família. A plataforma Esperança Sobre Rodas foi lançada nesta semana e, por enquanto, tem 40 motoristas voluntários. A intenção é chegar em pelo menos mil. Isso para conseguir atender crianças e adolescentes de Goiânia e região metropolitana. Quando o projeto Sobre Rodas surgiu, eu fui um dos primeiros a me cadastrar. Esse projeto, ele veio para facilitar a vida dos pacientes que estão em tratamento de câncer e dos seus familiares. Nós temos, infelizmente, pacientes que ficam aguardando ali na porta do hospital, lá na pediatria, aguardando diminuir o horário de pico financeiro, do valor das viagens por aplicativo, para que eles possam conseguir pagar e chegar em casa à noite. Isso é terrível. Outra iniciativa foi criada pela médica Daniele Lapeste. Trata-se de um manual sobre prevenção e opções de tratamento contra o câncer. Existe uma estatística até alarmante por trás disso, que prevê um aumento de mais de 60% dos casos de câncer até 2040. E isso se deve a atos de vidas ruins, que muitas pessoas, às vezes, não sabem que isso pode impactar no risco dela ter câncer no futuro. O material pode ser baixado diretamente do link do Instagram da médica. Eu espero, com certeza, atingir o máximo possível de pessoas que podem se beneficiar dessas informações, porque o nosso intuito é de promoção de saúde, né? É um papel nosso, como médico especialista, separar as informações de qualidade e entregar elas para a população realmente, para a gente tentar mudar a realidade da doença. É um papel nosso, como médico especialista, separar as coisas que podem se beneficiar para a população.